Música 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 Acho que a 4ª está toda desmontada Maluco, caralho Pronto, mas já cá estou Esta punta era a grande desmontada Ah, pois, eu não sabia que era de tudo Olha aí um bocadinho Está bom o Sr. Mando? Está bom o Sr. Diretor Acho que a 4ª tinha a 5ª desmontada Aquele gás é maluco, pá Deu um bocado de paciência Aquele gás é maluco Então É pá, eu tinha uma fotografia grande Opa, você já tinha Foi para saber como é que ela é Não tem razão O que atrasou? É, já estamos aqui a brincar o jogo de peito